Oh, São Lourenço, escuta a prece Leva ao céu, meu, pro amor Teu poder que me aquece Com Tua graça e amor Uma história me inspira De coragem e de luz Em cada passo da vida Sinto Tua fiel cruz Oh, São Lourenço, escuta a prece Leva ao céu, meu, pro amor Teu poder que me aquece Com Tua graça e amor Com Tua graça e amor